Shalom, shalom! Vamos ter um momento com Deus? Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também compartilhar este vídeo no WhatsApp. Hoje o nosso tema é o nascimento de Jesus e o milagre da salvação. É incrível. Eu amo falar sobre esse assunto. Eu amo contar esta história. Ah, você diz, mas eu já conheço tudo. Será mesmo que você já conhece? Eu quero voltar lá na eternidade. Lá na eternidade, Deus Pai, Ele decidiu que o Cordeiro Jesus, Ele seria o nosso Cordeiro desde a fundação do mundo, porque Deus é onisciente. E Ele sabia que o homem perderia o maior presente da humanidade. O maior presente era a sua própria presença. Adão e Eva perderam. Eles perderam o Éden, eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam vida, eles perderam dons, eles perderam tantas coisas. Mas naquele dia, Deus tomou, aliás, Ele já tinha tomado uma decisão, mas naquele dia Ele mostrou qual foi a decisão já na eternidade. Ele fez uma roupa de pele de animal para Adão e para Eva, para mostrar que Ele já tinha a provisão da justiça, a provisão da salvação. E Ele vestiu Adão e Eva com esta roupa, mostrando que Ele cobriria, protegeria o homem no momento adequado. Aquele que é o Salvador, viria. Ele anunciou no Éden, Ele disse, olha, a serpente, ela vai ferir o calcanhar dele, mas Ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele já tinha contado tudo para a gente. Para que isso acontecesse, era algo, a cruz é uma decisão muito forte, é entregar a sua própria vida. Mas Ele teria que fazer um sacrifício muito grande, que não é se resumir ao sacrifício da cruz. Ele teria que deixar um ambiente perfeito para vir para um ambiente imperfeito. O Deus perfeito, Ele veio para a terra. O Deus que é santo, veio morar com pecadores. O Deus que é puro, esteve no meio da impureza. Tudo isso é amor. É o amor do Salvador. Essa decisão do verbo se fazer carne, ela é tão forte quanto a cruz do Calvário. Foi a decisão de estar aqui na terra e refazer aquilo que Adão e Eva fizeram errado, Jesus faria certo. Jesus, Ele não negaria a presença do Pai, pelo contrário, além de não negar, Ele pega na nossa mão e nos leva além do véu. Com a sua morte de cruz, Ele rasgou o véu que nos separava. Mas eu estou aqui para falar do grande milagre, o milagre de Natal, que é Jesus, o grande presente. Este era um segredo entre Deus Pai e Jesus. Os anjos não sabiam, o céu não participou desse segredo. Eu imagino o grande susto quando o Pai disse, Ele vai embora, Ele está indo para a terra e Ele vai viver despojado da divindade. Ele vai experimentar as dificuldades, Ele vai ter um corpo, o verbo vai se fazer carne. E Deus não deve ter dito, Deus Pai não deve ter dito quanto tempo isso duraria. Não foi um dia nem dois, foram 33 anos de uma vida, porque hoje a vida é mais fácil. Mas no tempo de Jesus, era viver sem hospital, sem plano de saúde, sem carro, sem ar-condicionado. Todas as dificuldades que você pode imaginar. E por que Ele veio há dois mil anos atrás e não agora? Porque Ele sabia que nós não suportaríamos esperar mais. Nós precisávamos urgentemente do Salvador, precisávamos urgentemente da salvação. Jesus foi anunciado, Jesus foi esperado, Jesus foi amado. E o Pai começou a compartilhar o seu segredo com alguns, com alguns amigos. Ele compartilhou com Abraão, quando Ele quis que Abraão tivesse a experiência de entregar o seu próprio filho. Abraão, ele achava que ele estava entregando Isaac ali no Monte Moriá. Mas ali o Senhor disse, basta, não, é o Cordeiro, é o meu filho. É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai ser sacrificado. Mas depois, em Isaías, este profeta teve uma revelação de como este Salvador viria ao mundo. E eu quero ler com você, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. Aqui Deus revelou para Isaías chegando até nós e chegando a muitas pessoas. Olha, vai chegar o momento. Hoje a gente olha para trás e já se cumpriu. Mas todo mundo, até Jesus nascer, todas as gerações esperaram por este momento. Sim, haverá um momento em que haverá um grande sinal. Será uma Virgem. Ela conceberá no poder de Deus e ela dará ao seu filho o nome de Emmanuel. Deus conosco, porque é isso que vai acontecer. Deus andará na terra com o seu povo. Deus resgatará o seu povo. Mas Isaías ainda teve outra revelação sobre o que aconteceu há dois mil anos atrás. Isaías capítulo 9. E o Senhor diz, ele diz no versículo 6. Este é o momento, há dois mil anos atrás, quando Maria e José foram até Belém por causa do censo. Eles achavam que era por causa do censo, mas não foi por causa do censo. Foi porque estava escrito que eles iriam para Belém. Por isso, toma cuidado. Muitas coisas você acha que acontecem por acaso na sua vida. Não existe por acaso. É Deus que governa sobre a sua vida. E eu vou ler sobre isso, que talvez José e Maria pensassem. É um contratempo. É uma interrupção. Não. Estava no plano de Deus Belém. E eu quero ler com você. Miqueias. Miqueias capítulo 5. No versículo 2. O Senhor diz o seguinte. Aqui está escrito exatamente quem, onde Jesus morava. Já estava escrito como ele viria, ele nasceria a partir de uma virgem. O seu nome seria Deus conosco, Emmanuel. Mas ele está falando, ele vai nascer em Belém, o local. Então, não era uma interrupção. Não era um contratempo. Estava no plano de Deus. Porque Belém significa casa do pão. Betlehem. Então, é casa do pão. Belém é a casa de reis. Porque Davi também nasceu em Belém. E Davi é uma sombra de Jesus. E aqui, então, o rei nasceu na casa do pão. E sabe por quê? Porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quantas coisas nós temos a celebrar. E quando ele nasceu em Belém, se cumpriu exatamente o que aqui está escrito. Belém é pequena. Belém era desprezada. Mas o grande rei nasceu em Belém. E até hoje a gente celebra que foi em Belém. Em um local insignificante. Que Deus encheu de glória aquele local. E aquele lugar se tornou diferente. E aqui está escrito que ele há de reinar. E ele reina. Porque ele venceu. Ele venceu o inferno. E ele reina. E está escrito ainda sobre ele. Que no versículo 5. Ele será a nossa paz. Bom, tem muitas revelações aqui em Miqueias. Mas eu preciso ir. Porque Jesus é o nosso presente. Jesus é a nossa salvação. E eu quero ir para a nossa finalização. Em Lucas capítulo 2. Muito tempo se passou. Depois dessas profecias. Da profecia de Isaías. Da profecia do profeta Miqueias. Muito tempo se passou. As pessoas se esqueceram da promessa. Mas Deus não esqueceu. Chegou o tempo. A plenitude do tempo. E quando chegou a plenitude do tempo. As pessoas estavam distraídas demais. Com celebrações. E com cerimônias. Mas não estavam atentando para a profecia. Cuidado para você não se distrair. E se esquecer das profecias. Mas Jesus veio. Porque ele era a promessa de Deus. E Deus cumpre as suas promessas. E quando ele nasceu exatamente como foi anunciado. De uma virgem. Em Belém. Ele nasceu. E quando ele nasceu. Ali em Belém. Tem o campo dos pastores. E o campo dos pastores. É a fronteira entre Belém. E o deserto da Judéia. É onde os pastores. Eles pastoreavam. Onde Davi pastoreava. Era um acordo entre agricultores e pastores. Olha. Vocês não vão pastorear. Aqui dentro da cidade. Porque as ovelhas vão destruir as nossas plantações. Vocês pastoreem. Aqui. No deserto da Judéia. Nessa fronteira. Por isso que Davi tinha tanta experiência com o deserto. E ali. Esses pastores. Que estavam tendo um dia comum. Algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu. E anunciou. Que o rei tinha nascido. Mas. Logo em seguida. Não ficou só um anjo. Milícias de anjos. Começaram a cantar. E eles cantaram. O cântico mais bonito. Eles cantaram. No versículo. Em Lucas capítulo 2. No versículo 13. E de repente. Apareceu com um anjo. Uma multidão do exército celestial. Louvando a Deus. E dizendo. Glória a Deus. Nas alturas. E paz na terra. Entre os homens. A quem. Ele quer. Bem. E os anjos ainda disseram. Que a profecia de Miqueias. O anjo disse. Ó. Vai ter um sinal. Vai. Porque ali. Tem uma criança que nasceu. E o sinal. É que ela está envolta. Em faixa. Era a mesma palavra de Miqueias. A palavra estava se cumprindo. O grande presente de Deus. Chegou. A terra. E aqui os anjos cantaram. Eles glorificaram a Deus. Porque você precisa glorificar. A Deus Pai. Por esse presente. Que custou tão caro. Para ele. Se separar do seu próprio filho. Dar o seu próprio filho. Não por um dia. Mas por 33 anos. E aí. Depois de glorificarem a Deus. Ele disse. Olha. O que o profeta Miqueias disse também. Haverá paz. Paz sobre a terra. O que o profeta Isaías também disse. Sobre o nome de Jesus. Que é Shalom. Então ele está dizendo. Haverá paz. Que tipo de paz. Ele é o príncipe da paz. Que trouxe paz. Para o teu mundo interior. Ele trouxe paz. Para você mesmo. Com você mesmo. Ele trouxe paz. De você. Com os teus irmãos. E ele trouxe paz. De você. Para com o teu Deus. A paz. Que é a reconciliação. Do céu e da terra. E agora. Através de Cristo Jesus. Nós podemos ter intimidade. E entrarmos além do véu. Para receber. Diante do trono de Deus. Socorro. Em tempo oportuno. Esse é o mais lindo presente. Que o homem já recebeu. Jesus. A nossa salvação. O nosso resgatador. Que este Natal. Seja diferente na sua vida. Que você celebre como nunca. Este presente anunciado. Desde o Antigo Testamento. E que se cumpriu. Há dois mil anos atrás. Cuidado para não se esquecer. Do valor deste presente. As pessoas esqueceram da profecia. Mas o Salvador nasceu. Talvez você esteja. Esquecendo de agradecer. Este presente. Mas o Salvador está aqui. Ele é vivo. E ele quer participar da sua vida. Abra a porta do teu coração. E celebre essa salvação. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Compartilha no WhatsApp. E amanhã. Às seis horas da manhã. O nosso devocional. É um bom tempo. E amanhã. Vai para o meu amor. E amanhã. E amanhã. E amanhã.